Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AJCEL. Como vocês viram aqui abaixo, o título é não remova o codec de áudio. Na verdade, pessoal, vocês podem remover sim, tá? O que eu quero dizer é que vocês não devem remover antes de fazer uma análise. Vocês sabem o que é um codec de áudio? Bom, vamos lá. Absolutamente necessário em todas as aplicações que trabalham com sinais digitais de áudio, os codecs estão presentes em uma infinidade de aparelhos. Codec significa codificador e decodificador. Quando vocês falam na frente de um smartphone, vocês estão deslocando o ar na frente de um microfone. Microfone é uma espécie de transdutor que captura esse tipo de energia e transforma em outra. O microfone contém uma membrana flexível, uma espécie de diafragma, que ao vibrar, produz um pulso elétrico. Esse pulso elétrico é capturado de forma de sinal analógico. E é aí que entra o nosso codec de áudio. A função de um codec de áudio é transformar esse pulso elétrico em uma onda quadrada, para que depois venha a se transformar em código binário. É a forma como os circuitos integrados entendem a conversação. Isso é feito de duas formas. O codec codifica e decodifica esse sinal. Então ele vai transformar um sinal elétrico em onda quadrada. Depois vai ser feita uma amostragem dessa onda quadrada, que vai gerar um código binário. A partir desse ponto, o sinal vai percorrer a placa através de outros componentes e vai retornar a ser um sinal analógico. Então é basicamente isso que faz um codec de áudio. E como eu havia dito no início do vídeo, vocês não devem trocar o codec antes de fazer os primeiros testes. Toda a análise começa medindo queda de tensão. Depois vocês devem medir as linhas de comunicação, para depois vocês entenderem se o defeito é do componente ou não. Então segue o vídeo aí para que vocês entendam do que eu estou falando. Independente do tipo de técnica que vocês usem para fazer o reparo, seja reflow, rebauling ou troca do CI, façam primeiro a análise. Façam os testes de alimentação no circuito. É importante fazer o básico primeiro. Vocês devem medir todas as tensões de alimentação e linhas de comunicação. Devido a recorrência do defeito, a maioria dos técnicos não fazem análise. Eles removem o CI, aplicam a técnica do rebauling e emendam alguns pads, né? Emendam algumas trilhas de pads que ficam rompidos. A Apple não reconhece, mas eu acredito que esse seja um problema de falha de engenharia. O codec é colocado em um ponto da placa, onde sofre um grande impacto devido a alguma queda ou algum tipo de pressão. E geralmente esses pads acabam se rompendo. E se após reflow, rebauling e reconstrução das trilhas, o codec continua inoperante? Aí vocês têm que fazer análise. O codec de áudio é identificado aqui no esquema elétrico como U3101. E ele tem quatro linhas importantes aqui para serem analisadas. São as linhas em negritos. Então eu tenho aqui a linha PP1V8, que passa por um capacitor C3209 antes de chegar ao codec. Então vocês devem medir nesse ponto. Depois eu tenho aqui a linha PPVDDBust. Essa linha transporta 4.2V. É a mesma tensão da bateria. Então vocês podem medir considerando como uma tensão primária. Não é necessário a placa estar ligada para que vocês possam medir. Vocês podem aferir no C3212, C3205 ou C3214. São três capacitores que se apresentam aí próximo ao codec. A outra tensão que vocês devem medir é a de 1.8V ST RAM. Essa vocês devem medir nos capacitores C3211, C3213 ou C3215. E a quarta e última tensão importante é a PP1V2 VD Filtro. Essa vocês devem medir no capacitor C3217 ou C3215. Garantindo essas tensões, vocês já fizeram um básico. Tem metade do caminho andado. Caso uma dessas tensões não se apresente na placa, o defeito não é do codec. Aí vocês devem aferir a linha e devem tentar encontrar um ponto aí onde essa linha deixou de conduzir. Veremos a seguir como seriam as medições práticas utilizando a placa de um iPhone 7. Para essa explicação, peguei uma imagem aqui do phone board e fiz uma ilustração, para que eu possa exemplificar melhor para vocês. Então, eu vou começar fazendo os testes pela PP1V8. Essa é uma tensão secundária. É necessário que a placa esteja ligada. Eu fiz a medição aqui com o meu multímetro. Deu 1.77V. Eu considero que está correto. Estou marcando aqui em azul o pad no lugar da placa a qual essa linha pertence. Caso vocês não tenham esse valor chegando até esse capacitor, aí vocês devem retornar os testes seguindo a linha. Agora vamos medir a PPVDT Bust. Essa é a tensão da bateria. Esse caso é uma tensão primária e não é necessário a placa estar ligada. Basta estar energizada. Eu vou marcar essa linha em verde e vou desenhar aqui todos os pads a qual ela pertence. Então, caso vocês não tenham essa tensão de 4.2 volts, o seu codec não será alimentado e também não vai funcionar. Estou desenhando aqui as linhas que conduzem para os pads a partir daquele capacitor. Bom, seguindo a nossa análise, vamos testar agora a PP1V8SDRAM. Essa eu vou marcar na cor preta. Estou marcando aqui os dois capacitores que trazem essa tensão e vamos aos testes. Pronto. Aqui está, 1.8 volts. Vou marcar aqui os pads a qual a linha corresponde. E aí, se vocês precisarem, vocês podem também remover o codec, se for necessário. E pode fazer o teste direto nessas pads também. Bom, o último que está faltando agora é a de 1.2 volts. Deixa eu identificar aqui para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só terminar aqui de ligar as linhas pretas, né? Aí a gente já faz a identificação aqui da 1.2. Bom, vou deixar 1.2 aqui de vermelho, né? E está aí, ó. Vamos fazer o teste. Encostar aqui. Também cuidado, né? Quando for encostar a ponteira do multímetro, porque às vezes a gente acaba encostando em mais de um lugar. Um lugar com pouco espaço, né? Mas está aí, ó. Já deu para perceber que ela está conduzindo também. Então, esses dois capacitores em vermelho conduzem 1.2 volts, né? E essa tensão chega até os dois pads aí que também deixei marcado. E aqui eu vou marcar aqueles padzinho que costuma romper, né? Que o pessoal tem feito o jumper, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tamo junto!